Chegou a hora do mercado da bola, pode pôr a vinheta. Muito bem, nós vamos começar hoje o nosso vai e vem do futebol falando do Corinthians. O volante Matheus Jesus pode ser emprestado para o Bragantino. O jogador chegou esse ano ao Corinthians, mas atuou muito pouco e pode reforçar o massa bruta na disputa do Campeonato Paulista e do Brasileiro da Série A do ano que vem. Eu acho que é uma boa para ele, que eu considero um bom jogador, não sei o que que pensa o Miller a respeito do Matheus Jesus, é um cara que bate muito bem de fora da área, tem bom passe, tem boa saída de jogo, mas não deve estar nos planos do nosso querido Thiago Nunes. Ele veio para o Corinthians porque ele fez um bom Campeonato Paulista como o Oeste, mas só que não repetiu as atuações no Corinthians. Bom, outro atleta corintiano que está de saída é o Marciel, ele retornou de empréstimo junto ao Vitória, onde disputou a Série B, e não está nos planos de Thiago Nunes. O jovem atleta deve defender o Água Santa no estadual. Ele também não... ele já viu uma expectativa muito grande em torno do futebol dele, mas acabou não se firmando no Corinthians. Tem que rodar. Quem pode estar voltando aí ao Timão é o Rodriguinho. Apesar do Meia não fazer parte dos planos do novo técnico corintiano, a diretoria alvinegra estuda bancar a contratação, já que os custos dele ficaram altos para o Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma deve voltar, né? O Andrés gosta muito do Rodriguinho, o Rodriguinho tem um histórico com o Corinthians, ídolo da torcida, foi muito bem no Corinthians, praticamente é uma contratação certa. Mas ainda está jogando bem, Miller? Não, ele não jogou esse ano. Não, ele jogou porque ele se machucou, né? Exatamente. Mas no começo, quando ele se machucar, ele fez um golpe. Seguindo, outro jogador da Raposa que interessa é o lateral esquerdo, o Dodô. O jovem atleta surge como opção caso o clube não consiga repatriar o City Play. É, na verdade, assim, quando ele tem interesse primeiro no City Play, deve pagar o salário. O salário que ele está pedindo, mas não quer pagar pela imprensa. Eu gostei desse jogador, acho que tem que repatriar. A segunda opção é o Jorge, mas também tem que comprar os gerentes federativos que tem viável. E aí o Dodô, que foi revelado pelo próprio Corinthians, né? Aquele é o Dodô? Do cabelinho comprido? Não é o outro. O outro. Ah, tragam o Dodô, já, imediatamente para o futebol. Por quê? Opa! Quer pôr ali o Dodô? Não dá para pôr mais, né? Mas tudo bem, põe o Dodô na tela, mas não dá para pôr. Olha o Dodô, que simpaticão. Nossa! Bom, já o Paulo Guerreiro pode estar saindo do Internacional e indo para o Boca Juniors. A informação é de que o atacante faz parte de um pacotão de contratações que o clube argentino deseja promover em 2020. Dale boca, dale, dale boca, dale. Se for, se for, será uma excelente contratação. Esse é ótimo, né? E o volante Elias está fora do Atlético Mineiro. A saída não foi nada amistosa. Depois de três anos de contrato com o Galo, ele cobra uma dívida de mais de dois milhões de reais e promete acionar o clube na justiça. Outro que já arrumou para longe do Atlético Mineiro é o mesmo maluquinho, o menino maluquinho Luan. O atacante já está negociado com o Varen Nagasaki do Japão. Não é o Luan do Corinthians, é o outro Luan. A negociação custou cerca de um milhão e meio de dólares e envolveu o parcelamento de uma dívida do clube com o atleta. Você sabe que o mais cedo está brincando, mas o Luan esteve perto de acionar com o Corinthians. Esse também? Esse também. Dois Luans não dá. É que o Edson Cleis não aceitou entrar na troca. Mas aí imagina, Luan, Luan, Luan. Qual é o Luan? Confunde. O Luan maluquinho e o Luan. Não, tem que pôr outro nome. O Santos tenta negociar o Christian Cueva, em definitivo, vai embora de qualquer jeito. O Morelia e o América, ambos do México, são dois dos interessados, além do Rosário Central da Argentina. Aos 28 anos, ele terminou a temporada afastado do elenco. Aí, ó. A contratação do seu queridinho São Paoli. Né, Miller? O São Paoli que pediu, hein? O treinador que você gosta. Decepção. Deu um tiro no pé aí. Eu acho engraçado. Aí deu um tiro no pé. Mas um monte de gente elogiou quando ele foi contratado. Você, inclusive. O São Paulo, inclusive, queria o Cueva. Não, eu não engenhei, não. Não, não, eu sei. Eu já sabia que ele... O São Paulo também queria. Tem jogador, não adianta. Lembra do Adriano? Imperador? Sim. Também, era uma aposta. Todo mundo queria. Tranquilo, joga bem. Segue. Ainda sobre o Peixe, Celso, o técnico romeno Mircea Lussesco confirmou hoje que foi procurado pra assumir o clube, mas só tomará decisão no ano que vem pra quem? Pra o Peixe? É, exatamente isso. Esse técnico... Exato, trabalhou no Chaco. O Romeno, no Chesco, né? Ele trabalhou muito na Itália. Ele é bom, Miller? Ele é um treinador rodado, né? Ele tem muita moral na Europa. Trabalhou em grandes clubes na Europa. Ó, e convenhamos, é mais um passo ousado do Santos. Sensacional. A gente tem que fazer isso mesmo. Tem que trazer nomes de fora pra dar uma mexida no futebol brasileiro. Não foi acaso que os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, um é português e o outro argentino. Ai, Celso Cardoso. Olha, o Sampaoli quebrou o silêncio ontem. Passando férias em Madrid, o ex-treinador Santista concedeu uma entrevista exclusiva pra agência F e falou sobre o não ao Palmeiras. Vamos colocar as aspas aí pro argentino. Olha lá. Não chegamos a um acordo nem no econômico, nem nas posturas esportivas. O Flamengo se distanciou muito em referência aos demais. Minha ideia de ficar no país era para brigar pelo brasileiro. Não deu certo. Disse o treinador que está sendo cotado para assumir a seleção do Equador e não esconde o desejo de assumir o próprio Flamengo, caso Jorge Jesus não continue no clube. Agora vem cá, Celso e Milheiro. O Sampaoli fez certo em recusar um contrato com o Palmeiras. E outra, ele está gorando o Jorge Jesus lá no Flamengo? Não, não, não. Não está gorando o Jorge Jesus no Flamengo. Está gorando. Ele está de olho no trabalho do outro cara. Sim, porque existe uma possibilidade gigantesca de Jorge Jesus deixar o Flamengo. Ou agora, depois do Mundial de Clubes. Tomara que ele não deixe. Ou principalmente depois de maio, quando termina o contrato. Ele nunca escondeu de ninguém que ele pretende trabalhar na Europa, o Jorge Jesus. Então, é uma opção de mercado. E outra coisa, não foi ele quem recusou o Palmeiras. Foi o Palmeiras quem recusou. Ele fez pedidos. Pedidos. Tomara, ele está pedindo a Lua, até a Lua. Ele está pedindo tanta coisa que, como se ele fosse ter tudo isso na seleção do Equador. Duvido que a seleção do Equador seja melhor do que ele. Eu também não disse sim para a seleção do Equador, mas ele vive um momento profissional no qual ele pode escolher as melhores propostas. Isso faz parte. Ué, de repente você se valoriza tanto, chega num ponto profissional que você está muito valorizado, que você pode dizer, quero isso ou quero aquilo. Bolachinha no pacote? Eu achei que a proposta do Palmeiras foi muito boa. Muito boa. Muito boa. Só que nesse ponto o São Paulo é muito chato. Muito chato. Ele quer ganhar na Mega Sena, na Mega Sena no final do ano tem que jogar, pô. Para ver se ele ganha. Porque o Palmeiras não vai também cometer loucuras. Ele também não é o último treinador do mundo, o único. Quer dizer, o Palmeiras fez certo. Olha, não deu a resposta. Vida que segue. Tá certo. Liliane. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. E aí Vamos lá.